Procurarei fazê-lo de modo breve, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Como contemplar a maratona da fé. Como contemplar a maratona da fé é o tema da nossa mensagem nesta noite. E esse texto vai responder quais são as regras que nós precisamos seguir, quais são as diretrizes se a gente quer contemplar a maratona da fé. Nós estamos numa corrida. E se nós não observarmos essas regras, essas diretrizes, a gente se perde e não consegue cruzar a faixa de chegada. Mas se a gente observar e acolher de bom grado e se empenhar com o auxílio do Espírito de Cristo, municiados com a graça de Cristo, então nós haveremos de ser bem-sucedidos para a glória de Deus, o Pai. Com a Bíblia aberta, então, me acompanhe na leitura do texto que diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiqueis, desmaiando em vossa alma, assim diz a palavra de Deus. Uma vez mais, eu lhes convido a fechar os olhos e a buscar a face de Deus. Senhor Deus, leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, no nome de quem nós te invocamos neste lugar. Senhor Deus, por amor ao teu Filho Jesus, livra-nos das distrações, das dispersões, Senhor. Se porventura há algum espírito de irreverência aqui nessa casa, que em o nome do Senhor Jesus, o Espírito de Cristo que gera temor, alcance essa mente e esse coração para que haja um coração quieto, um coração desejoso para ouvi-lo, e obedecê-lo em o nome do Senhor Jesus. Se tu propício a nós, pecadores, levante sobre nós o teu rosto e fale-nos de uma maneira poderosa, graciosa, como só tu podes fazê-lo. Nós pedimos ao teu Espírito, o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito que preside e que santifica a igreja, nos dê disposição de alma, disposição de ouvidos para que ouçamos ao Senhor, nosso Deus, atentamente. Glorifica o teu Filho Jesus aqui nessa noite. Nós já cantamos canções, entoamos, lemos as Escrituras, invocamos o teu nome, Senhor, e agora nós nos aquietamos para ouvi-lo. Fale conosco, fale conosco, tome o vaso de barro e manuseia-o conforme o teu querer para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Eu não sou perito no que eu vou lhes falar, mas como leigo, olhando o nosso Google, eu vou então compartilhar com vocês algumas coisas à guisa de introdução. No atletismo, é sabido que no atletismo existe a modalidade de corrida conhecida como 100 metros rasos. 100 metros rasos. Você se lembra que nós vemos esse tipo de modalidade no atletismo mais comum, a gente vê de modo mais volumoso, mais detido em período de Olimpíada. Só que a vida cristã, a vida cristã, ela não se assemelha a uma corrida de 100 metros rasos. Não se assemelha. Tem gente que começa a vida cristã como um atleta de corrida de 100 metros rasos. Começa como uma explosão de velocidade. Porque quem participa, o atleta que participa desse tipo de atletismo, dessa modalidade, ele é aquele corredor que precisa ter aquela largada explosiva. Rápido. Porque o tempo é curto. Então ele treina para esse tipo de coisa. Só que a vida cristã, há pessoas que começam com essa explosão, com essa euforia. Mas, a meu ver, a título de analogia, a vida cristã não se assemelha a uma corrida de 100 metros rasos. Porque tem dificuldade que ela vai surgir num outro tipo de modalidade. E aqui eu faço a transição então para a maratona. A maratona é aquele tipo de competição, de uma corrida mais longa, mais extensa, que exige um pouco mais do físico, da concentração, do preparo para que você consiga vencer e transpor os obstáculos. A meu ver, então, a vida cristã se assemelha mais com a maratona do que com a corrida de 100 metros rasos. E a vida cristã, meus queridos irmãos e irmãs, ela tem um percurso longo. E é por isso que eu estou usando essa segunda modalidade. No caminho, na corrida cristã, às vezes é preciso escalar montanhas. Montanhas traz cansaços. Um cansaço extenuante, abatimento físico. Outras vezes nós trilhamos terrenos pedegosos, terrenos marcados com pedras que traz dificuldades e ferem os nossos pés. Às vezes nós trilhamos vales escorregadinhos e outros terrenos que trazem os seus desafios. Por isso, o maratonista precisa de preparo adequado. A jornada cristã é longa, é extensa. Precisa correr segundo as disciplinas estabelecidas pelo treinador. Se não levar em conta o que o treinador está dizendo e como que tem que ser feito, provavelmente esse atleta não terá condição de correr bem e completar a sua maratona. Precisa de uma dieta apropriada de treinos bem definidos, de exercícios constantes e de obediências às regras. E por que estou dizendo isso? Porque nas escrituras se utiliza mais de uma vez essa figura do atleta e aqui o escritor aos hebreus está usando essa figura do atleta e essa figura da competição. Corramos com perseverança. Era uma linguagem que ele está tomando, uma figura que ele está trazendo para a mente dos seus leitores e eles conheciam isso. Conheciam esse tipo de modalidade de competição. E aqui no texto, portanto, nós vemos que depois dele trazer aquela extensa lista do capítulo 11 daquilo que é considerado os heróis da fé, de pessoas aguerridas que ajudados por Deus de uma vez que receberam a fé como uma doação de Deus, venceram. venceram tantas vezes triunfando sobre situações diversas, mas também sofreram pela fé. Todos, absolutamente todos, eles são vitoriosos e esses personagens foram utilizados nesse catálogo que nós temos para estimular, encorajar os nossos irmãos que estavam enfrentando crises, oposições, perseguições e muitos pensando em desistir da maratona cristã. Muitos estavam arrefecendo no seu entusiasmo, na sua energia, no seu vigor de servir e de seguir ao Senhor Jesus. Então, quando ele traz essa lista desses personagens, depois ele introduz o capítulo 12 com um portanto. Portanto, concluindo a ideia, dito isto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a primeira coisa que ele vai, então, nessa conclusão e nesse desenvolver para continuar estimulando e apresentando as regras aos seus leitores, ele vai trazer esta figura, esta figura, grande nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha. Mais uma vez, uma metáfora. Grande nuvem de testemunha é para falar da montoeira de gente, das que foram citadas, das que ficaram no anonimato, daquelas que eram conhecidas por esses leitores. ele está dizendo nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha de pessoas que venceram pela fé. Que mesmo com muitos desafios, mesmo com muitos obstáculos, oposições, crises diversas, essas pessoas não desistiram. E nós estamos cercados por essas pessoas, por essas muitas pessoas. Eu vou dizer que mais corro o risco de você, daqueles que são mais maduros do que eu, falar não, para mim não é essa não. Nós somos um país pentacampeão do futebol. E o que marcou para mim dessas vitórias, dessas conquistas do nosso Brasil, da nossa seleção brasileira, talvez para você 58, e por aí vai, os que têm mais tempo de jornada. mas para mim foi a seleção de 1994. Finalmente, a televisão tinha chegado na roça, tinha rede elétrica e agora a gente tinha oportunidade de ficar ali hipnotizado, hipnotizado diante da TV. Então, tem essas coisas todas, embora nessa época eu já morasse em Vitória, mas a gente está com os laços com os familiares. Então, os campeões de 1994, pense você que uma jovem seleção, quem sabe na próxima competição a seleção brasileira, alguns meninos jovens, alguns que estão na Europa, sejam convocados para a seleção brasileira e eles estão lá e de repente eles conseguem notar na arquibancada no estádio muitos desafios com outras seleções, talvez até com preparo melhor e mais vigorosa do ponto de vista do futebol, se bem que a nossa não fica para trás, nós temos tido as nossas infelicidades, mas não fica para trás. Mas tem lá, estão lá eles, Tafarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Branco, Dunga, Mauro Silva, Zinho, Mazinho, Romário e Bebeto. E eles olham e eles têm os desafios. Os adversários estão ali, mas de repente eles olham na arquibancada e estão lá os vencedores, os campeões de 1994 para incentivar, encorajar. Nós estamos do vosso lado, já enfrentamos, já estivemos nessa arena do campo e agora nós estamos na arquibancada para encorajá-los, para que nesse momento vocês não recuem, vocês não desistam, vocês consigam a vencer. Estão todos eles, todos eles são vitoriosos, não estão ali para competir, não estão ali para desencorajar, pelo contrário, estão ali para incentivar, vai, não parem, vocês vão vencer esta Copa do Mundo. Uau! os jogadores que estiveram em campo, que está na lista do capítulo 11, é nada mais do que ninguém, vencedor, Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Gideão, Jefté, Sara, Raabe e alguns que nem foram mencionados, eles estão na torcida para incentivá-los, avante! Não desistam, não desistam, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho, então não podemos recuar. Dito isto, ele passa então a apresentar as regras, as diretrizes de como completar a maratona da fé. Primeira coisa, primeira diretriz, corra sem levar bagagem, corra sem levar bagagem, diz o texto aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se quer vencer a maratona, se você foi convocado, se você está fazendo parte, se você tem a consciência do que foi feito, se você foi arregimentado para seguir avante, para ser um vitorioso, para cruzar a faixa de chegada, você não pode se descuidar. Você precisa acautelar-se e você precisa tomar algumas medidas que são importantes. Corra sem levar bagagem. Veja só, essa figura, essa metáfora, essa linguagem está na mente do povo, eles sabem, eles conhecem, eles já viram como que um maratonista naquele contexto participava. então é sabido pela história que o maratonista ele tirava para desvencilhar para que ele pudesse correr bem os cintos. Ele ia tirando as indumentárias, vestes e alguns estudiosos chegam a dizer que praticamente alguns corriam nu, sem nenhuma vestimenta. Tudo que era elemento, alguma coisa que pudesse atrapalhar, eles desvencilhavam de tudo isso para que eles pudessem ter leveza, maior agilidade no compasso, na corrida, no desempenho. Daí o escritor aos hebreus está dizendo para os nossos irmãos e dizendo para nós nessa noite, se você quer correr bem, você precisa deixar para trás todo o peso, todo o peso precisa ser deixado para trás. Pastor, o que é isso? Irmãos, tem coisas que nós sabemos à luz da escritura, porque está definido, que são imorais e são pecados. E tem coisa que é amoral, necessariamente não é pecado, mas pode tornar-se um peso, e mais do que peso, pode tornar-se um tipo de pecado, dependendo do modo como você lida com aquilo. Não é pecado você assistir televisão, se bem que alguns irmãos em outras denominações algum tempo pensavam e defendiam e ensinavam que era pecado. Mas se o tempo que você passa diante da TV é um tempo exacerbado, e se as coisas que você assiste na TV são coisas que possam miná-lo e contaminar sua mente, isso pode tornar-se um tipo de peso. Quem está me entendendo aqui? Quase todos. Não vou uma meia dúzia aqui, não. Então, veja só, é pecado você ter um Instagram? Não, não é pecado você ter um Instagram. Eu tenho um Instagram, você está me seguindo lá? Não, não é? Está não. Está não. Não tem problema nenhum. Aliás, são ferramentas que nós podemos utilizar, tem gente, eu fico olhando assim, às vezes, percebendo o que eles colocam, como é que eles utilizam mensagens, e eu falo assim, cara, que sacada bacana aqui, que mensagem maravilhosa que ele postou, e eu sou alimentado, e às vezes até compartilho com algumas pessoas, eu e o pastor Robson, a gente vai compartilhando uma coisa ou outra, algumas não tem nada a ver com Bíblia, reverendo, algumas tem a ver com a amenidade, com as amenidades da vida, mas tem essas coisas, mas se o tempo que você passa no Instagram, diante da telinha, com seu smartphone, é um tempo exacerbado, isso é um peso, isso te atrapalha, se o tempo que você gasta mais nas redes sociais é um tempo mais extenso do que a sua devocional, a sua leitura bíblica, a sua consagração, o seu tempo de oração, isso é um peso, isso está atrapalhando a sua vida, e você não percebe, que você está sendo minado, que você está sendo prejudicado, que você está sendo, que você está perdendo ingredientes, que você está perdendo energia, que você está desperdiçando boa parte do tempo que Deus te deu, e você como bom mordomo deveria administrar melhor, isso é um melhor gestor do tempo, então, esse tipo de coisa tem que ser deixado para trás, o escritor está dizendo o seguinte, corra sem levar bagagem, desembarassem, deixem todo o peso para trás, e muitas outras coisas nós poderíamos trazer aqui, e talvez na sua cabeça você está pensando, porque você é inteligente, você está interagindo com a mensagem de Deus para o seu coração, e você está pensando, isso é um tipo de peso, isso tem estado na minha bagagem, isso tem treinado as minhas energias, isso tem me encansado, e isso tem feito com que eu perca muito tempo, e tenha uma vida que tem uma demonstração com um tempo com coisas que são fúteis, peso, mas ele diz, e ele qualifica também, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, essa ideia tenazmente nos assedia, é que ele assedia com força, com ímpeto, para te cansar, para te derrubar, para fazer com que você sucumba na sua caminhada, aqui ele não está falando de coisas que são amoral, mas de coisas realmente que são imorais, que são coisas que são danosas, que já são qualificadas por Deus e que Deus já disse, isso é pecado, então são muitas coisas que você precisa lidar de modo sério, seriamente, e deixar para trás, e deixar para trás, um bom corredor, um bom atleta de Cristo, um maratonista de Cristo que está na jornada da fé, ele não pode brincar com essas coisas, essas bagagens tem que ficar para trás, tem que haver um despirce dessas coisas, para que você corra bem, e aqueles irmãos precisavam entender isso, então esse é o primeiro conselho que ele está oferecendo para esses irmãos, essa imagem dessa competição e ao mesmo tempo trazendo a figura do atleta e a metáfora irmãos, do atleta ela serve para ensinar duas coisas, primeiro para ensinar algo positivo, o maratonista precisa considerar as regras, não pode brincar com essas coisas, se está estabelecido as regras, as disciplinas, de como se treinar, de como se desenvolver, então é preciso acatar isso, para que tenha bom desempenho, negativamente, se o maratonista não correr segundo as regras, não será capaz de completar a maratona, não será capaz de completar a maratona, quando você não lida seriamente com o seu pecado, não trata seriamente, não busca auxílio no Senhor para debelar esse inimigo que está te corroendo, que está minando a sua vida espiritual, ele vai te matar, ele vai te tirar da pista, ele vai te jogar à margem da pista e você provavelmente não terá condição de voltar para a pista por si mesmo, porque você se encontrará ferido, doente, incapaz e sem saúde para correr a maratona cristã, de tal sorte, queridos, que o maratonista não pode sofrer de obesidade espiritual, mas também não pode sofrer de raquitismo, ele tem que ter uma dieta balanceada, ele tem que ter preparo adequado, ele tem que desvencilhar de tudo quanto possa atrapalhá-lo para que ele possa ter um bom desempenho e finalmente, em tempo oportuno, cruzar a faixa de chegada. Como completar a maratona cristã? Em primeiro lugar, corra sem levar bagagem. Em segundo lugar, corra com perseverança. o texto diz aí, ainda no versículo primeiro, vou retomar a leitura que diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, diz a palavra de Deus. Irmãos, para o cristão não deve haver no seu dicionário, na jornada, na maratona, desistência. Eu vou desistir, não. Ele pode até reconhecer e falar assim, estou cansado, estou abatido, estou desanimado, estou me sentindo vulnerável diante de tudo isso. Mas ele não pode desistir, não pode desistir. agora veja só, essa perseverança, corramos com perseverança a carreira, a palavra carreira que é a palavra agora, na tradução do português é agonia, como nós traduzimos para agonia. Então, essa perseverança que é traduzida aqui, é uma perseverança que, ainda que você fica estenuado, ainda que você passe por uma uma agonia de alma, de espírito, fisicamente, mas você não recua, você não cede, você não arrefece, você não volta atrás. Sabe por quê? Porque embora há esse tom, essa ênfase da agonia, do agonizar nessa corrida em que nós fomos chamados e fomos colocados nessa pista, o texto diz que é a carreira que nos está proposta. Então, quem elaborou a proposta, quem nos colocou na trilha e nos chamou para correr é o Senhor. Então, uma lição que a gente aprende aqui que não pode ser do seu próprio jeito e na pista que você quer construir é na pista que ele já construiu, já pavimentou e o chamou e o colocou. Corra, meu filho. Corra com perseverança. É prosseguir com determinação. É não desviar-se do alvo. É manter-se firme mesmo se a perseguição chega e aqueles irmãos estavam enfrentando perseguição. Não é possível. Não pode estagnar. Não pode parar. Não pode deixar de correr. Tem que ser com perseverança. Com perseverança. E essa palavra perseverança, ripomoné, é a ideia de paciência triunfadora. Não é uma questão só de perseverar numa ação continuada ou contínua. É perseverar com paciência para não se perder no meio do caminho. Sabendo que essa paciência e esse modo de vivenciar a experiência da fé sem recuar haverá de conquistar o triunfo. Não haverá de experimentar o fracasso. nós cruzaremos a faixa de chegada. Sim! É o que ele está dizendo. Tem que ser com perseverança. Eu não tenho muitas histórias urbanas. Eu tenho da roça, né, caipira. Mas você sabe, eu acho que você consegue chegar lá também. Você consegue chegar lá. Tinha uma mula que eu montava. Mula. Conhece mula? O asno. Eu falei aqui uma vez e o B falou assim, o que é asno, mamãe? Explicou, sua mãe explicou, né, B? Às vezes, eu estava cavalgando, indo buscar gado e ela, quando olhava para uma árvore frondosa, a gente vindo ali, aquele sol forte, ela ia se achegando ali na sombra e ela empacava. Ela empacava. Ela não queria sair. ela achava aquele lugar confortável e ela não queria sair. Ela só saía na base das esporas que eu cutucava ela e chegava ao reio nela para que ela pudesse, então, debaixo da disciplina, sair dali. Você não pode, nessa caminhada, chegar numa determinada situação e achar que aquilo é confortável, que você deve parar naquela sombra, que aquilo ali é fresco enquanto Deus está dizendo não, filho meu. Aqui não é ainda o lugar do descanso, aqui não é o lugar do refrigério, aqui é o lugar das tribulações, das lutas. Avance um pouco mais, prossiga um pouco mais, não seja como a mula que empaca debaixo de uma sombra, porque se Deus precisar, Ele chega também com a espora. Para que você não fique emperrado e desista. Irmãos, nós devemos correr com perseverança. O nosso irmão, usado pelo Espírito Santo, está falando com a igreja, dizendo, corram com perseverança, pois somente com essa firme persistência vocês obterão o triunfo. Não desista, avancem um pouco mais. Apesar dos obstáculos, apesar das perseguições, das oposições, dos inimigos da fé, dos inimigos do Senhor Jesus, dos inimigos do povo do Senhor Jesus, o cristão precisa correr e deve correr sem jamais recuar. Ele deve prosseguir de modo perseverante. E esta perseverança exige esforço constante a qual levará o cristão a vencer a maratona. Como completar a maratona da fé? Corra sem levar bagagem. Em segundo lugar, corra com perseverança. Em terceiro lugar, corra com fé. Corra com fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e estar assentado à destra do trono de Deus. Três coisas nós vemos aqui. Três coisas nós vemos aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Antes de destacar as três coisas, essa ideia do autor e consumador da fé traz a ideia de alguém que inaugurou. Mas não alguém só que inaugurou, nós podemos dizer que o autor da fé é aquele que doou a fé e o consumador da fé é aquele que tanto doou como fará com que as coisas sejam plenificadas. Começo, desenvolvimento e fim. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Daí, como correr com a fé? Corra com fé. Com fé, a fé tem que ser posta no Senhor Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O nome dele é Jesus, o Salvador. É preciso manter os olhos sem titubear, sem vacilar. A ideia aqui é de fixar os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um exemplo negativo para ilustrar de alguém que não conseguiu manter os olhos bem fixados no Senhor Jesus numa determinada circunstância. Pedro, o segundo momento que os discípulos enfrentam a fúria das águas do mar da Galileia, eles enfrentam a turbulência a noite inteira, eles pensam que vão morrer e de repente quem aparece? O Senhor Jesus aparece. Quando eles não tinham mais esperança, o Senhor Jesus aparece e eles com a visão deturpada daquele cenário, eles disseram é um fantasma, o Senhor Jesus disse, não sou eu, não tem mais, não tem mais. E Pedro então pergunta se és tu mesmo, então Pedro pede para ir, ele quer ir e ele tem o desafio, o Senhor Jesus o autoriza e Pedro então caminha por sob as águas e ele vai em direção ao Senhor Jesus, seus olhos estão fixados no Senhor Jesus. De repente Pedro reparou nas circunstâncias e quando ele reparou nas circunstâncias ele tirou os olhos do Senhor Jesus e foi tragado pelas águas, foi submergido pelas águas. Queridos, quando você tira os olhos do Senhor Jesus você pode ser tragado e se você for tragado talvez você não tenha a oportunidade que Pedro teve ainda com poucas palavras de gritar salva-me Senhor e o Senhor Jesus esticou a mão e o tirou e o colocou a salvo novamente no barco. Mas pode ser que você não tenha uma oportunidade para invocar fazer uma oração pequenina. O certo é que eu estou apresentando um exemplo negativo de alguém que tirou os olhos do autor e consumador da fé e foi engolido pelas águas. Meu querido irmão, o autor estava dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo solapados pelas ondas das fúrias das pessoas dos homens e do diabo. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Não tire os olhos do Senhor Jesus diante das lutas que talvez porventura você esteja enfrentando, do desânimo, das angústias que estão sendo produzidas no seu coração, dos abatimentos da alma, enfim, a montoeira de coisa sobre as quais nós estamos sujeitos. Não tire os olhos do Senhor Jesus. A fé tem que ser mantida no Senhor Jesus. Mas a fé deve ser mantida também na obra do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus e a sua obra não se dissociam. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Há duas maneiras de olhar para esse texto aqui, em troca da alegria. Alguns teólogos vão dizer em troca da alegria é que ele abriu mão da alegria para enfrentar a cruz. Ele poderia, na visão de alguns teólogos, é uma interpretação possível e alguns seguem esse tipo. Ele poderia abrir mão e falar nada de cruz, vou ficar com alegria. Só que a segunda me parece e a boa parte dos teólogos exegeticamente ficam com essa ideia, é que na verdade mesmo olhando para a cruz há uma alegria a ser experimentada como resultado daquilo que vai ser feito na cruz em favor dos escolhidos, porque ele receberá de presente a igreja. Então mesmo diante dos seus algozes, do sofrimento que ele haveria de enfrentar e do escárnio, da zombaria, ele não abriu mão porque haveria de experimentar alegria em razão da conquista que faria pela igreja, ele não abriu mão. Só que você tem que manter os olhos em Cristo, mas num Cristo que se entregou por você. Você tem que olhar para o Senhor Jesus que se fez homem, mas o Senhor Jesus que foi levado à cruz, que ficou suspenso entre a terra e os céus, com os braços estendidos. Você tem que olhar para a obra que o Senhor Jesus realizou, porque senão você não dá conta. Você não aguenta. Porque é na obra do Senhor Jesus que você contempla a manifestação da justiça de Deus, o Pai, mas também a demonstração do grande amor de Deus, o Pai, para redimir você. A fé deve ser no Cristo exaltado e está sentado à destra do trono de Deus. É o Cristo que venceu, é o Cristo que foi para a cruz mesmo, que experimentou o cálice da ira de Deus, mas é o Cristo que deixou o túmulo vazio e que está sentado à direita de Deus, o Pai, de onde intercede por nós, de onde virá para buscar a igreja, julgar os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, a todos e todos terão que comparecer diante dele. Então você tem que olhar para esse Cristo vencedor, ele venceu, ele está vivo. É a fé na pessoa do vitorioso. e sabe irmãos, isso aqui é maravilhoso porque veja só, o escritor catalogou diversos homens de fé e sabe quem é o último que vai fechar? O Senhor Jesus. Vocês podem olhar para os exemplos de todos eles e vocês podem ser estimulados por todos eles mas nenhum deles se compara ao Senhor Jesus. Ele é o vencedor olhe para o Senhor Jesus. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. Perseverem olhando para o Senhor Jesus. Em quarto lugar, corra considerando o modelo. Considerai pois atentamente aquele que suportou aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatiqueis desmaiando em vossa alma, diz a palavra de Deus. Considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. O autor ele já falou da grande nuvem de testemunha para encorajar os seus leitores isso é legítimo o Espírito Santo está conduzindo ele olhem para essas pessoas vejam como essas pessoas tinham a mesma fé que vocês têm e a fé que vocês têm é a fé da mesma natureza deles então sejam estimulados animados encorajados por meio deles mas lembre-se que o maior modelo é o Senhor Jesus ele é o maior modelo e aqui irmãos me deixe dizer uma coisa antes de caminhar para as nossas considerações finais vocês já perceberam no sentido de de constatar em pessoas ou talvez em vocês mesmos isso já aconteceu comigo você solidário é você que as vezes quando você está enfrentando um drama você começa a pensar que só você sofre que só você passa por esse tipo de coisa que é só com você adolescente adolescente você pensa que é só você que passa por zombariza na escola hoje tem um nome chico em inglês como é que é bullying no meu tempo era gozação fazendo gozação com fulano escarnecendo dele mangando os baianos os baianos que falam mangando os nordestinos falam mangando você pensa que é só você que sofre lá que o seu coleguinha fica zombando de você você pensa que é só você jovem você pensa que você é o centro do do universo que tudo gira em torno de você as pessoas brincam com você porque é que você ainda não tem namorada porque é que você ainda não arrumou emprego e um tantão de coisa e você fica moído cabisbaixo desanimado coisas pequenas claro que tem coisas mais agudas mais doídas que mexem mais com o nosso coração que acaba moendo mais a nossa alma que acaba mais drenando as nossas forças e as nossas energias mas quando isso acontece sabe qual o movimento correto? é olhar para o Senhor Jesus ele enfrentou oposição dos pecadores isso era muito importante dizer isso para aqueles irmãos porque eles estavam enfrentando oposições é como que dizer para ele lembrem-se lembrem-se meus irmãos que nas ruas de Jerusalém o rei dos reis o Deus que se encarnou ouviu a oposição dos pecadores gritando nas ruas dizendo crucifica-o 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 ele enfrentou a oposição dos pecadores quando ele foi apanhado e ficou despido humilhado diante das pessoas diante dos anjos lembrem-se dele ele enfrentou o sofrimento você acha que o seu sofrimento é maior do que o dele? uma vez eu estava num culto num culto lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória e o culto está caminhando para acabar e eu comecei a passar por uma inquietação no culto a inquietação era eu preciso sair do culto e hoje não vai ter social não vou ficar no pátio da igreja com as pessoas e eu preciso ir visitar uma senhora e quando terminei falei que o Patrícia ela não entendeu não concordou muito com a ideia eu falei eu preciso ir e cheguei lá a senhora falou assim eu que bom que você eu estava pensando em tirar minha vida eu estava pensando em tirar minha vida providência e aí eu falei mas por que ela falou assim eu estou passando por um vexame uma humilhação tão grande na igreja eu não tenho nada a ver com a situação mas fui trazida a riboca então eu chego na igreja agora as pessoas me olham as pessoas me olham e eu vejo nos olhares é a leitura que ela fazia é que eu estou sendo censurada que eu estou sobre o juízo a censura das pessoas dizia ela e eu ouvia com empatia e quando ela deu pausa eu falei eu não ignoro a sua dor e ela é legítima eu imagino que deve ser bastante humilhante mesmo isso que a senhora está passando mas deixa eu te dizer o Redentor o qual a senhora professa a fé ele foi esbofeteado cuspiram na face dele ele foi chicoteado não bastasse isso eles arrancaram as vestes dele e conquanto ele ele é um de nós porque ele é gente como a gente ele entretanto ele é Deus Deus que se encarnou e os anjos estão nos céus e ele é suspenso e ele fica suspenso na cruz e ele é pregado na cruz com os braços abertos e as pessoas zombam e as pessoas riem e as pessoas desafiam desçam da cruz e nós creremos que tu és o Messias e elas zombam e elas escarnecem e os anjos que foram criados por ele que adoraram e que adoram ele eles estão mobilizados no céu eles não podem fazer nada eles não podem agir e sair em defesa dele ele está humilhado e ela me ouvia claro que eu não falava gritando assim como eu estou gritando e ela me ouvia e com os olhos cheios de lágrimas e ela falou não tinha pensado na humilhação dele eu quero te dizer nessa noite que você que está aqui igreja de Deus como membro às vezes você você sente que você está exprimido contra a parede às vezes você pensa assim é demais pra mim você está fazendo a leitura errada você está olhando pro seu próprio umbigo eu não estou dizendo pra você ignorar o peso do seu fardo e do seu sofrimento eu estou dizendo o seguinte tira os olhos e olhe para o Cristo pra tudo que ele passou considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatiquei se vocês olharem pra ele se vocês entenderem o que ele passou sabe o que vai acontecer ao invés de perder o ânimo vocês serão fortalecidos vocês se tornarão aguerridos vocês não vão desmaiar na vossa alma pelo contrário vocês receberão vitamina tônico espiritual para que vocês prossigam e consigam completar a maratona cristã ô irmãos não podemos recuar mas eu preciso ser solidário a você dizendo que na maratona existe cansaço existe cansaço às vezes eu também enfrento cansaço 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 físico cansaço mental às vezes bate um desânimo sabe bate um desânimo as lutas se tornam tão ferrenhas tão massacrantes tão volumosas mais fortes do que eu às vezes essas coisas acontecem mas eu sou recordado se você recordar de que existem regras disciplinas coisas pelas quais eu preciso balizar minha vida para que nessa corrida eu corra bem eu não leve bagagem eu possa correr com perseverança meus olhos da fé precisam ser mantidos no senhor jesus e eu preciso considerá-lo como o meu maior modelo o meu excelente modelo para que eu seja estimulado e possa então avançar mais e mais você já assistiu uma corrida uma maratona eu já participei de uma já falei com vocês 16 metros e 90 16 quilômetros e 90 16 metros e é fácil 16 quilômetros e 90 metros ninguém ovacionou o meu nome porque eu era os últimos lá ninguém nem sabia quem eu era mas quando você vê os maratonistas na corrida de São Silvestre e aqueles africanos que vêm canelas finas aquelas pernas compridas e os brasileiros torcem também por eles e alguns dos nossos alguns poucos dos nossos que talvez aproximam do terceiro lugar a gente fica ali se não lá perto porque alguns estão lá perto como que estimulando ovacionando o nome e encorajando batendo palmas vai, 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 vai e de repente quase que perdendo o vigor exausta a pessoa então é reanimada e avança para completar a corrida nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha para nos encorajar e a presença vem para para nos ajudar no sentido de que o que foi catalogado os exemplos de como eles lidaram com as coisas eles saíram vitoriosos nós devemos correr a corrida da fé sem levar bagagem de modo perseverante sobretudo olhando para o autor e consumador da nossa fé e considerando o Senhor Jesus como modelo e saiba de uma coisa e com isso eu termino no caminho no caminho na maratona você tem as irmãs gêmeas bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias você tem no caminho ele mesmo que disse eu estou convosco todos os dias e ao mesmo tempo que ele está no caminho nos levando nos ajudando ele está do outro lado da faixa fazendo assim venha venha falta pouco falta pouco falta pouco cruze a faixa de chegada e ao cruzar ele te receberá e lhe presenteará com a coroa imarcessível a coroa da vida e ele dirá vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo louvado seja Deus louvado seja o Senhor Jesus o que venceu e o que assegura também a nossa vitória para a glória dele mesmo você pode você deve completar a maratona da fé para a glória de Deus para a alegria do seu coração em nome do Senhor Jesus quero convidar você a ficar em pé para a glória para a glória para a glória